O homem que mordeu o cão, terás-te o fim do mundo em cueca. Tinto neste episódio, quantas mensagens de texto seguidas pode um cônjuge engolir? Bom, antes de mais, ontem contámos aquela história do casal em que ela está desgastada com o fetiche recorrente do marido de, para levar a cabo a intimidade, basicamente ele tem de encenar uma cena do filme Dune de David Lynch, 1984, um fetiche que envolve o marido sair da casa de banho no meio de vapor com uma tanga com asas, como a que Sting usa nesse lendário filme e ela tendo usar um fato macaco com mecanismos estranhos para parecer o tio da personagem do Sting. Eu mostrei imagens do filme, das duas personagens, no meu Instagram para situar as pessoas que não viram o Dune de 1984. Houve-vos plenitos comentários, um deles, do David Cristina, humorista, que diz apenas, pensei que estava sozinho. Isto já faz-me pensar no David com cuecas aladas, que é uma imagem que eu não faço questão de ter na minha cabeça. E há uma mensagem de um seguidor do meu Instagram, Reinaldo Ramos, que diz, e é provável que esta mensagem, na verdade, só fala ao coração das pessoas que seguem a saga Star Wars, mas ainda assim eu vou ler, porque é uma boa partilha. Diz o Reinaldo, francamente, há gente que não faz sacrifícios nenhum pelas relações, eu e a minha esposa temos uma rotina semelhante, mas com a cena do filme O Regresso de Jedi, com o Jabba e a Princesa Leia com o biquíni dourado. Admito que houve alguma adaptação de início, diz ele, mas eventualmente consegui que o biquíni me servisse. Bravo, era isso que eu ia perguntar. Bravo, Reinaldo, bravo. Incrível. Bravo. Quem nunca? O quê? Bom, vamos a uma discussão conjugal que não podia ser mais moderna e que pode levantar interessante debate entre nós e os ouvintes. Esta discussão entre marido e mulher, que aqui vos trago, teve a ver com o estilo de mensagem de texto que uma pessoa usa e os problemas que isso pode gerar. Porque há claramente dois tipos de pessoa no que toca a mensagens de texto. Há as pessoas que, ok, dizem tudo o que têm a dizer em apenas uma mensagem, uma mensagem que pode ser grandita, mas também não vai ser alguém repaz. Mas pronto, está tudo numa mensagem. Um bloco de texto em que fica tudo dito. Eu tenho tendência a ser essa pessoa. Mas depois há um outro tipo de pessoa no que toca a mensagens de texto, que é a pessoa que em vez de disparar um sólido bloco onde diz tudo o que tem a dizer, vai-te esperando umas bufinhas. Ao primeiro ponto final, faz a Enter. Umas bufinhas de texto. Para lá ponto, enviar. Para lá ponto, enviar. Para lá ponto, exclamação, enviar. Às vezes sem ponto, às vezes são só bufinhas de texto. Nem tem pontuação, nem nada. É fim, 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 fim. Bufinhas de texto. Bufinhas de texto. É tipo a sério. Não acredito. Vão-se acumulando que nem as peças do Tetris. Quando aquilo já está a chegar ao fim, as peças vão se empilhando umas nas outras. E de repente reparamos que temos 8.784 mensagens não lidas de uma só pessoa que, muito francamente, tornam a missão de escalar aquela torre de texto para chegar ao ponto em que tudo começou numa missão extremamente desgastante. Vocês não me parecem este tipo de pessoa. Vocês não escrevem grandes telhadas de texto, mas também não empilham microfrases. Não. Não, não. Não somos os que empilham. Somos equilibrados. Microfrases. São equilibrados. Eu só... Eu tento que haja uma espécie de um... Qual é a coisa? De um feixo. Sim. Do tema. Sim. Ou que já está ali uma boa parte do texto escrito e explicado antes de enviar. Sim, sim, sim. Queres-te tudo seguido? Sim. Não demasiadas mensagens, uma só. Claro que depois posso dividir em duas ou três. Sim. Mas para não ser um bloco enorme... Sim. Mas esse bloco pode ter espaços. Mas duas ou três só. Só para organizar o raciocínio, sim. Duas ou três é ótimo. Desculpa. Sim. Já não tenho idade. Bom, mas isto leva-nos a uma desavença conjugal. O que se pensa que essa senhora foi para as redes sociais carpir mágoas sobre uma zergata recente que teve com o marido. Diz ela. O meu marido não acha razoável que eu espere que ele leia múltiplas mensagens minhas seguidas. Ele diz que só a última é que conta. Eu discordo. Quem tem razão? Diz ela. Eu acho que isto é usado da parte dele. Explica-lhe outra vez. Para quê? Basicamente o que se passa é que... Ela depois desenvolve isto. Desenvolve isto. Para tornar a coisa mais clara. Desde o início da nossa relação diz ela que eu sinto uma tremenda frustração pelo facto do meu marido responder apenas à última mensagem de todas as que lhe mando. Ok? Por exemplo. Ela diz. Por exemplo. Se eu lhe escrevo uma mensagem a dizer podes verificar se a porta da frente está trancada e a seguir mandar uma mensagem que diga que te parece hoje massa para o jantar ele responde a mensagem sobre a massa a última mas ignora totalmente a da porta que está lá atrás. Acaba por ter ou de verificar tudo. Diz ela. E diz a senhora que o marido chegou ao ponto de lhe dizer que ela só pode esperar que ele veja a mensagem que estiver a aparecer na notificação de ecrã bloqueado no telemóvel. Isto ainda é mais preguiçoso, não é? Ele nem vai ver as mensagens. É o que lhe chega à frente dos olhos. É aquele que lhe aparece à frente dos olhos da notificação. E ela diz. Nós agora somos pais de um bebê. Estamos ambos cansados e rabugentos e esta relação dele com as mensagens começou por me aborrecer para atualmente me fazer sentir tremenda fúria. E depois ele reage também com tremenda fúria para que eu o parte de chatear com isto. Malta, sejam amigos. Sejam amigos. Não é uma face fácil. Não é, não é. E eles não são muito parecidos. Já percebemos. É isso. Ela diz. Eu digo-lhe várias vezes que a norma é ler tudo a partir da última resposta que ele tiver dado. Quem tem razão? Ele ou eu? Ela pôs isto. No Reddit. Um dos conselhos mais recorrentes é ajuizado. Alguém diz não faças isso porque é muito chato receber múltiplas mensagens de texto umas a seguir às outras. Até por causa do som constante das notificações tenta mandar tudo numa única mensagem maior de texto. E eu concordo. Eu muitas vezes tiro o som do telemóvel em parte porque conheço tanta gente que escreve em microfrases umas a seguir às outras que o meu telemóvel estaria continuamente a fazer plim, 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 plim. Desculpa, o teu marido tem seis anos. É isso. Pois. Para a minha parte, para vocês já sabem, eu nunca serei um bombardeiro de micromensagens. Oh, Marcos, deixa-me só dizer uma coisa. Tu és assim. Eu não faço micromensagens pim, 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 plim, 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 plim. Depois vou ver atrás. Faz de atrás quando dizemos, olha as outras todas as mensagens com assuntos que tu não respondeste. Pois é, eu sou uma besta. Eu acho que ele pensa, ok, há um problema, toda a gente opina e depois a última... O problema é mais recente. Não, não, é a solução. Tipo, última decisão é a última mensagem. Mas atenção, mensagens minhas, vocês já bem dizem, são pequenos artigos. Não, não, não. Eu nem sequer uso abreviaturas. Não, não estou a colocar em causa... Não, as tuas mensagens são poemas. Eu escrevo porquê? Não escrevo PK e escrevo Beijos, não escrevo BJS. Sou uma seca. Mas tenho um certo orgulho em manter este tipo de escrita nas mensagens. E muita sorte as minhas mensagens não terem um título tipo crónica. Dar um título a cada mensagem. Olha, está aqui um ouvinte a dizer, é bem, e te lecionar? Não, isso não é nem pensar. Não podiam falar um com o outro? Não, não, não. Bom, e agora... Está forte, Gustavo. Agora, outro tipo de coisa que pode acontecer num casamento, pode ser mais tramado de engolir. O jet lag é uma coisa lixada, leva uma pessoa à loucura e esta senhora que fez um post de Instagram. Obrigado, Vera, para esta história. Fez um post de Instagram que está viral. É uma senhora chamada Dana McMichael. Ela estava realmente carregadinha de jet lag. Estava com uma fortíssima camada de jet lag em cima porque fizeram uma viagem tramada. Começou em Atlanta, na América, depois fez escala nas Filipinas e por fim a viagem terminou na Tailândia e quando Dana chegou com o marido e com os filhos à Tailândia estava completamente louca e ao chegar ao hotel ela pensou eu tenho que tomar um duche urgentemente e então foi para o duche e ali mesmo no duche devorou dois comprimidos de magnésio mais dois comprimidos de vitaminas para o cabelo. Foi um exagero tomar aquilo tudo de uma vez porque engasgou-se com aqueles quatro comprimidos. Diz que não só usou água para mandar para baixo, usou os dedos para empurrar tudo. Quatro comprimidos, é para a brutalidade. Quem é que toma quatro comprimidos de uma vez? Eu por acaso consigo. Também tomo magnésio e uma data de coisa. Meto-se de uma vez? Consigo. É como nos filmes. Eu não tenho tempo. O quê? Um de cada vez. São cinco minutos. Há bolas. Mas pronto. Eu acho que foi um exagero. Ela engasgou-se e basicamente depois decidiu sair do duche e como estava aflita decidiu dar uma saltada a um hospital lá na Tailândia e nessa altura naquilo que é uma soberba acumulação das ares ela repara é pá a minha aliança de casamento caiu-me do dedo e foi pelo ralo abaixo. Tudo isto com jet lag com duas crianças caos absoluto mas antes disso havia que resolver a questão dos comprimidos entalados então ela vai ao hospital fazem-lhe um raio-x e é aqui que ela percebe que a aliança não tinha ido pelo ralo abaixo e ela teve um flashback mental que a recordou de todos os seus passos antes de começar a tomar duche ela tirou a aliança do dedo e ficou com a aliança na mão na mesma mão onde depositou os quatro comprimidos Ai Ok Então é ferro, não é? Os de magnésio e os de vitaminas Então quando bebeu a água para mandar aquilo tudo para baixo foi mesmo tudo para baixo quatro comprimidos e a aliança de casamento Pronto Bolas E depois? A radiografia que ela fez é extraordinária porque se vê tão bem não sei se viste isto, Vera mas Não vi, não vi Vê só a notícia e mandei-te O anel perfeito na zona do aflómen As boas notícias é que ela já reencontrou o anel já está com o anel no dedo outra vez não foi precisa nenhuma intervenção cirúrgica porque a natureza não será a maneira mais digna de reencontrar um símbolo tão lindo de uma relação mas sim o corpo dela expulsou o anel dessa maneira que vocês estão à espera Eu acho que o deixava de molho para aí durante duas semanas Ela teve com chívia, vinagre bicarbonato Mas eram as tuas próprias entranhas se calhar não tinhas tanto nojo que se fosse Não interessa Eu tenho várias questões Um cheiro Eu tenho várias questões Sim Coloco-os depois no microfone fechado acho que é Só uma que tem a ver com o processo de busca pelo anel O que? O remexer O onde? Pois? Percebes? Fades no sítio Mas depois, percebes? Epá, tens de fazer para um recipiente Sim É essa a minha dúvida É essa a minha dúvida Partindo do princípio que não tens penicos em casa Um taparuer dos grandes É nesta altura que se vê como faz falta o bacio o bom velho penico Não, mas tens sempre E tem um penico em casa Tens sempre aquela bacia Nunca sabe quando é que a moto pode engolir o anel Claro, claro Eu já contei várias vezes esta história mas havia o irmão mais novo de um colega meu de escola que engolia peças do jogo risco Sim E muitas vezes tinha que depois resgatar o soldado E tu no outro dia Das trincheiras Das trincheiras Que achaste que tinhas engolido uma haste Claro, eu achei que tinha engolido uma haste dos óculos Ou que eu morri com essa história Mas pronto Nos comentários de Instagram Alguém diz Caramba, a tua viagem foi uma loucura Mas quem diria que o teu anel iria levar a cabo uma viagem ainda mais louca que a tua E é bem verdade Aquele anel tem mais história para contar do que muitas outras alianças de casamento Não são todas as que atravessam o sistema digestivo de uma ponta à outra Eu adoro imaginar uma conversa entre os comprimidos e o anel Todos acumulados na goela dela Os comprimidos a olhar para o anel e a perguntar O que estás aqui a fazer? E o anel é em pânico Eu não sei! Eu não sei! Eu recomendo para quem tem a Disney A Disney Plus Há umas curtas metragens do brinquedo do Toy Story O Garfi Sim O Forky Sim É ótimo isso E o Forky explica em vários episódios o que é que é a amizade o que é que é a arte Sim, sim, sim E acho que é uma e o que é que é um amigo E acho que na história do amigo ou o que é que é um animal de estimação ou é um amigo ou é um animal de estimação Há a história de um pequeno boneco Sim Que conta como foi comido por um gato Mas no entanto já está cá fora Todo esse processo é o processo do anel Claro Claro E é Já agora Já agora É E as mensagens que estamos aqui a receber O quê? De pessoas que engoliram cenas? Eu estou a procurar aqui de uma mensagem de um ouvinte que disse quando era miúdo engoliu uma lâmpada Imaginem só Mas como? Exato Mas no lado das grandes das gordas Não daquelas de cozinha sabes no teto vai dar grandes A lâmpada florescente É Uma espada de luz O homem que mordeu o carro Esse rapaz estava no circo cardinal e Uma oferta nova edição especial aniversário do CeaTivisa e foi também uma oferta FNAC Sabia que a FNAC comprou os seus equipamentos usados faça a retoma numa loja FNAC ou em FNAC.br Não, mas eu preciso saber mais coisas É pá Eu preciso saber Eu consigo perceber uma lâmpada daquelas das árvores de Natal Que asquilho grosso ou fino? Contudo, senhor ouvinte entretanto perdi a mensagem mas já vou Ela já Ela já volta a dar luz Uma lâmpada Como é que se come uma lâmpada? Como é que sai? Como é que sai? E mesmo entrar se for das grandes? Entrar é incrível E sair também E sai como? Como é que sai? Sai pelo casquilho primeiro Dúvidas? Um minuto depois das nove esta é a randa comercial Desculpa, Lara Agora não Como é que ela sai? Sabes como é que é? A maneira de fazer a coisa certa É pá Desculpa, Ana Agora temos que falar de lâmpadas Desculpa, que sai pelo rabo Se o casquilho sair primeiro tens que ir com o rabo junto de um candeeiro pá desligado da corrente obviamente para não apanhares no choque Pode acontecer E rodares de maneira a que aquilo fique preso não é? Rodas, rodas, rodas e depois daquilo estar preso no suporte do candeeiro aí A pior coisa disto tudo foi ele ter dito isto ao som das notícias Pois foi Deu uma credibilidade que não merecia O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca Eleca